Em 1974, na China, dois camponeses da província de Shanxi, estavam cavando um poço quando de repente se depararam com uma das mais importantes descobertas arqueológicas do mundo. Sob suas terras, encontraram mais de 8 mil figuras em tamanho real, representando um autêntico exército. Esses guerreiros, colocados em formação, guardam a tumba do imperador Qin Shi Huang, que viveu no terceiro século antes de Cristo. Ele começou seu reinado com apenas 13 anos e deixou este mundo com 39. Acredita-se que ele tenha sido envenenado por Mercúrio. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, integrando conhecimento. Cada um dos soldados tem uma característica facial diferente e representa diferentes raças. E embora hoje não tenham cor, foram originalmente pintados em vermelho, azul, rosa e dourado. Infelizmente, o tempo causou a perca das armas que eles carregavam. Além dos guerreiros, foram encontrados 520 cavalos, 130 carros alegóricos, dançarinos, músicos, acrobatas. Guerreiros montados em cavalos, arqueiros de pé e ajoelhados, esculturas de bronze, cisnes, patos e guindastes, entre outros. Um dos historiadores mais importantes da China, Sima Kiandus, em 2 a.C., fez uma descrição do mausoléu bastante precisa. Curiosamente, ele mencionou que havia rios de mercúrio ao redor da câmara funerária do imperador. O mausoléu ocupa um terreno de 145 quilômetros quadrados, e foram necessários mais de 720 mil trabalhadores e 38 anos para sua construção. Sabe-se que centenas de escravos, concubinas, músicos, esposas e outras pessoas próximas ao imperador foram enterradas vivas ao lado dele. Além da enorme tumba, dentro do recinto, existe uma grande pirâmide com quase 100 metros de altura. Coberta de solo e plantas, que foi preservada por um complexo sistema de drenagem. Por um longo tempo, a pirâmide ficou camuflada sob a vegetação e foi considerada uma montanha natural. O mistério aumenta quando alguns escritos garantem que um tipo de modelo seja encontrado dentro da pirâmide. Uma cópia da China, com centenas de rios, lagos e mares. Onde, em vez de água, grandes quantidades de mercúrio teriam sido usadas. Os telhados estão cheios de pérolas e diamantes, representando as estrelas e os planetas do universo. Uma espécie de microcosmo em miniatura. No entanto, não é a primeira vez que algo semelhante é encontrado. Lembre-se de uma descoberta feita no outro lado do mundo. Especificamente no México. Em 2003, uma equipe de arqueólogos que trabalha na cidade pré-hispânica de Teotihuacan descobriu um túnel sob a pirâmide da Lua. Inúmeros objetos foram desenterrados. Mas o destaque da descoberta é o modelo de uma paisagem montanhosa em miniatura. Localizada a 17 metros de profundidade. E, como no mausoléu da China, o modelo tinha pequenas piscinas de mercúrio líquido que simulavam rios e lagos. Os arqueólogos encontraram uma passagem horizontal, contanto que um campo de futebol. As paredes da passagem haviam sido delicadamente impregnadas de pirita em pó. Que simulava galáxias à luz do fogo. Quando atravessaram o túnel com as estrelas de fundo, pareciam estar viajando pelo espaço, muito parecido com o mausoléu chinês. Mas, no último, eles usavam pérolas de diamantes, em vez de pirita. Pesquisadores do Instituto de Geofísica e Exploração Geoquímica da China. Descobriram que a terra ao redor da tumba contém concentrações de mercúrio consideravelmente mais altas do que as do resto da região. Os últimos testes para medir a resistência do solo, resultaram em uma característica do terreno bastante estranha. Anomalia de fase que acontece apenas quando uma corrente elétrica é refletida por uma superfície condutora, como metal. Deve-se acrescentar que, nas análises do mausoléu, a distribuição dos níveis de mercúrio revelou altas concentrações no nordeste e no sudoeste. Enquanto o canto noroeste apresentava níveis muito baixos. Curiosamente, a sobreposição dessa distribuição no mapa da China, coincide com a localização de duas áreas bem diferenciadas com a água. Por um lado, o rio Amarelo e o Mar de Boai, e, por outro, o rio Yantzi e os Grandes Pântanos. Em uma escrita antiga, pode-se ler que o imperador enviou 700 mil prisioneiros para escavar três rios subterrâneos. Estima-se que os rios e mares cheios de mercúrio pesem mais de 500 toneladas. Sabe-se também que, para simular o fluxo dos rios, foi utilizada uma máquina capaz de movimentar o mercúrio. Tudo isso foi coberto com um milhão de toneladas de terra, algo bastante incrível para a época. As autoridades deste país decidiram não cavar a cova, mas algo estranho acontece nesse recinto, porque, coincidentemente, essa área é cercada por bases militares chinesas ultra-secretas. Eles estão guardando as riquezas que estão escondidas no túmulo do imperador. Ou há algo mais que você não quer que saibamos? É claro que os guerreiros de Terracota de Xi'an, a pirâmide, o túmulo do imperador e, em geral, todo esse imenso complexo, são, sem dúvida, e permanecerão por muito tempo, um dos maiores mistérios de nossa história. Foi, quem sabe se algum dia, eles serão revelados, é algo que achamos muito atraente. Ainda existem muitas ruínas da antiguidade, que contam uma história muito diferente para a civilização humana, do que a de sua contraparte contraditória do paradigma moderno, imposto, financiado e maciçamente apoiado. O conto de eventos meramente escritos por um vencedor, no entanto, graças às habilidades incríveis de nossos ancestrais. Muitas de suas ruínas e relíquias estão bem construídas, geralmente feitas de complexos materiais, elaborados ou gigantescos, podem nos dizer tudo que uma academia moderna bem financiada simplesmente não pode explicar, e é firmemente rejeitada. É ignorada em favor da ilusão de uma autoridade sobre nossa espécie semelhante a um oráculo. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, integrando conhecimento. Uma dos mais populares, e previsivelmente, local antigo, facilmente argumentável. Para o nosso caso de eventos. Nossa convicção na crença de que existe uma história oculta do homem, e de fato, da terra. Uma antiguidade muito maior da nossa espécie, com muitas civilizações, agora perdidas. Que vieram e se foram. Além disso, o sítio é uma das maiores anomalias antigas do nosso planeta. É claro, as grandes pirâmides de Gizé. Devido aos imensos tamanhos da estrutura. A evidência de vários esforços e conservação na forma de pedras de revestimento. Espalhando suas fachadas de quatro lados. O tamanho das pedras envolvidas na construção. A quantidade de pedra usada. A precisão de uma vez hermeticamente selada. Eixos de ventilação alinhados com os telacionais e os vários estágios de erosão presentes nessas seções variáveis dos esforços de construção. Em nossa opinião. Devido a compilação dos muitos fatores inexplicáveis da antiguidade. Agora praticamente foi comprovada além da dúvida. Para nossa opinião sobre a verdadeira história da terra. Não se baseia apenas na objeção da explicação ilógica. Amplamente dada a origem das pirâmides do Egito. Também se baseia em muitas outras áreas da história antiga. Que não apenas apoiam nossa afirmação. Mas se alguém se apega a ideologia histórica dominante. Simplesmente encontrará a tarefa de explicar esses huopats antigos. Simplesmente impossível. Eles simplesmente não podem existir. E nosso próximo artefato de interesse não é diferente. Como o punhal do rei Tuts. A laje de vidro de Beth e Arim. Juntamente com muitos outros objetos. Todos exibem um nível de sofisticação em sua construção. Que até as datas permitidas impedem estudos financiados institucionalmente. Explicando como esses artefatos foram feitos. Encontrado na Suíça por arqueólogos amadores. É conhecido como a mão de prelis. Não apenas. É o exemplo mais antigo e elaborado de trabalho de bronze e ouro. Já encontrado. Mas cita. Não sabemos o significado nem a função atribuídos para ele. Sua decoração dourada sugere que era um emblema do poder. Um sinal distintivo da elite social. Até mesmo de uma divindade. A mão é estendida por uma forma oca. O que sugere que ela foi originalmente montada em outro objeto. Talvez como parte de um cetro. Quem fez a mão de prelis. Tem realmente 3 mil anos. Em caso afirmativo. Como pode ser o exemplo mais antigo dessa forma de trabalhar metais. Mas ter uma natureza tão elaborada. A mão de prelis. É inquestionavelmente uma arte antiga. E poderia possivelmente ser uma relíquia sobrevivente. De uma civilização outrora altamente avançada. Mas agora perdida. Achamos que essa hipótese. É muito mais lógica e. Como tal. Torna a mão de prelis altamente convincente. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL